Eu ainda era empresário na Unesp, né? Além da minha formação, blá blá blá, eu vendia brownies para as pessoas para me sustentar na Unesp, então esse é um ponto crucial dessa entrevista. Queria falar nada, mas eu te sustentei bastante, porque eu comprei mais muito desses brownies. Eu não preciso falar desse notebook aqui, que vocês estão conversando comigo pelo notebook, se ele foi comprado com brownie ou não, tem de tudo, tem muita história para esse brownie, né? Então eu conhecia bastante gente, eu sempre me senti muito querido pelas pessoas do curso, sabe? Os ingressantes chegavam, aí sempre tem aquela sensação, eu já ouvia assim, aí ele é veterano, toma cuidado com ele, você não sabe se ele vai passar a perna em você. Mas isso é um, claro que a gente ouve, um veterano pode acontecer isso. Passou, levou tanto dinheiro meu. Ganhei muito dinheiro em cima de você. Mas... Ah não, eu sempre quis ser muito amigo do pessoal e funcionou sempre muito bem, o pessoal sempre foi muito querido. Eu fui para essa da pergunta porque eu não queria que passasse no chat, mas eu queria voltar no brownie, porque todo mundo aqui, na direita aqui dos comentários, está todo mundo relembrando o seu brownie. Não dá para dizer que não foi um marco da graduação o seu brownie acompanhando a gente. E eu queria que você falasse um pouquinho assim, da onde que veio a ideia do brownie, como que era a sua rotina de fazer ele, só para dar uma contextualização também, porque também tem gente aqui falando que não chegou a conhecer e queria ter conhecido. Ótimo, eu pensei nisso, né? Falei do brownie, tem gente que vai estar assistindo aqui e nem sabe do que eu estou falando, né? A história do brownie... Ótimo, cheguei esse ano tudo e o que eu queria era saber desse brownie que eu tanto ouço. Então assim, o legado viveu, apesar do Melon estar no mestrado. Quando eu me formei, eu ouvi muito, como que a gente vai com o brownie agora? Até a professora Miriam falou assim... Não, eu falei isso. Você falou, entendeu? É uma preocupação das pessoas da graduação, né? E a história do brownie começou... Eu estava no meu segundo ano da faculdade e eu decidi fazer uma receita de brownie que eu vi na internet, do canal Tastemade, e eu falei assim, ah, vou fazer, vou comer aqui em casa. Fiz, tirei foto, mandei para os meus amigos, não sei o quê. E um dos meus melhores amigos dessa faculdade, o Rafael, Rafael Godói, forte abraço, sei que ele está assistindo, porque eu estou lendo aqui algumas coisas. Está aqui hoje, é. E ele falou assim para mim, nossa, eu quero, eu quero esse brownie. Aí eu falei assim, ah, se você quiser, compra. Aí ele falou assim, eu compro. Aí eu falei, hum, então eu vou vender esse negócio para você. Aí eu fiz uma receita de brownie, separei os pedaços, assim, e levei para a faculdade. E falei assim, ah, balela, né? Ninguém vai comprar, eu vou levar para os meus amigos e tal. E o Rafael comprou meu brownie. E daí eu falei assim, poxa, ele comprou meu brownie, legal. Aí o papo vai, papo vem, eu vendi todos em 20 minutos. Todos, que eu digo, são 12 pedaços, pessoal. Uma receita de brownie, 12 pedaços. Essa é a unidade de medir. Aí eu falei assim, puta merda, cara. Olha, cara, a grana que eu posso ganhar fazendo brownie. Eu amo cozinhar, amo cozinhar. E daí eu falei assim, semana que vem eu vou trazer duas receitas. Vou ver o que vai virar isso daqui. A mesma meia hora eu vendi as duas receitas. Daí eu falei assim, não pode ser. É aqui que eu vou me sustentar. Estava cavando um nicho ali para você que você nem sabia que estava cavando. Não, e assim, a receita foi aprimorando. Porque de primeiro não estava uma receita da hora. Eu queria por recheio. Para dar uma aguçada em quem quer conhecer o brownie, a gente tinha vários recheios. O matemático adora um doce. A Luana acabou de falar, ah, o matemático adora um doce, eu sei disso. A gente está lá no meio da aula, aula das duas às seis. Ali às quatro, naquela escadinha da Unesp, ali dos dias. Eu pegava o pessoal com fome e era ali que eu ganhava. Então, assim, gente, o brownie fez história para mim. O brownie eu vendi até o fim da minha graduação. Me ajudou muito, porque eu dependia dessa renda para ficar na Unesp. Além das bolsas que eu tinha, isso ajudava demais. E é isso. Então, bastante gente comprou desse brownie. O Marco, que está aqui no chat. Um forte abraço para o Marco, maravilhoso. A Luana comprava. Bastante gente comprou o brownie. O Felipe, um abraço para o meu mozinho. Até levei o brownie para o Paraná. Levei o brownie para um monte de lugar. Então, assim, gente. A história do brownie. E, para quem está curioso, quando essa pandemia acabar, eu prometo que eu vou fazer umas fornadas de brownie. Tá? Ah, está gravado. Está gravado. Mas eu ia falar, a gente inventava até umas versões diferentes que a gente falava para você para fazer. Para fazer com ritalina, para fazer com remédio para dor de cabeça. Que o pessoal não só pegava no final da aula, que era o momento que a gente também queria comer, mas tinha outras necessidades também, que a gente já queria sonar tudo no mesmo brownie. Isso era legal. Eu fazia assim. Eu fazia assim. Eu pegava as datas de provas de todas as disciplinas. E daí eu falava assim. Eu nem faço estruturas algébricas. Mas naquela quarta-feira, cinco e meia da tarde, o pessoal vai sair detonado da prova, eu vou estar naquela escadinha. Eu vou dar um pingo de alegria para essas pessoas. E daí eu vendia meu brownie na necessidade de um doce do matemático. É lógico que um bom empreendedor formado em administração, lógico que eu tinha que fazer, vender meu peixe. Queria falar que todos os brownies eram bons, de experiência mesmo, como quem comeu. Eu já comi muito brownie por causa de ah, quero o sabor tal, não tem. Ah, tem esse outro? Vai esse mesmo. Porque é o que a gente queria comer. Queria falar que todos são bons. Se ele fizer uma fornada, tem que comprar. É isso aí. Primeiro, dá para eu escutar direito? A Nete está boa demais aqui. Está sim. Supimba. Meu, quando saiu lá, né, que o famoso Guilherme... Aí todo mundo, Guilherme? Aí eu, Melan... Aí, ah, tá bom. Igual para a Dorei, igualzinho. Aí, falou, mano, pede a receita do brownie lá, velho. Aí, o pessoal, tudo... Aquilo que o Gabriel falou, a sua história vai estar com a gente por um bom tempo aí. E pelo jeito, né, o seu brownie teve mais milhas que eu, mano. O seu brownie foi para o Paraná? Eu nunca fui para o Paraná. O seu brownie foi, velho. Agradeço aí ao Rafael. Ao Rafael, né, que começou aí a venda de brownies aí, ó. O Salvador, nosso amigo. Você citou a Isa. A Isa também sempre comprava brownie. Um abraço para a Isa, um amor. E ela só comia o de chocolate branco, entendeu? A gente vai conhecendo os clientes, lembra do que eles gostam. Então, é... Isso fez, realmente, marcou a história nesse curso. Tenho certeza que isso daí vai ficar por um bom tempo. Se você fizer por mais tempo, vai ficar mais tempo ainda. Que eu comprar ou compro. Se você fizer por mais tempo, vai ficar mais tempo. Se você fizer por mais tempo, vai ficar mais tempo. A CIDADE NO BRASIL